E eu gosto de uma coisa do Shopee, uma coisa que eu curto no Shopee, é os reviews, acho que é algo que vale a pena ser ressaltado, quando chega a pessoa pode tirar a foto, colocar lá, escrever certinho, então acho que isso contribui muito pra você poder converter, ou seja, se eu tenho um produto bom mesmo, com um preço justo, as pessoas postam foto, mostrando o que é aquilo, o que é real, aquilo aplicado, cara, eu acho que isso converte muito e nós não temos hoje aqui nenhum outro canal que chega próximo de um review tão legal quanto esse. Isso daí é uma prática dos marketplaces, dos sites da China, onde você tem campanhas e até incentivo pra que o comprador faça avaliações diferentes, ou com foto, ou com... Ah, se ele escrever, ele ganha uma pontuação, se ele escrever e mandar uma foto, ele ganha outra pontuação, alguns aceitam vídeo, então assim, você vê, o nível do review, ele traz muito o diferencial, isso daí é um ponto, cara, que eu acho que eu já falei em roda, em reunião com a B2W, com o pessoal, falei, gente, tinha que ter uma campanha de incentivo de vocês, porque quem avalia, na grande maioria, é quem não gostou, que acha o lugar certo pra avaliar, né, porque quem gostou normalmente manda mensagem pra gente no Meli, né, nossa, adorei, amei, aí você fala, não, beleza, avalia lá e tal, aí a pessoa não acha onde avaliar e tal, traz essa cultura pras avaliações, isso é muito legal, assim, é legal pra quem tem um bom produto e é ruim pra quem tem um mau produto, né, porque o mau produto a galera vai colocar mesmo, lá, tá pequeno, ah, mal acabado, nossa, é ruim, vai colocar, e vai ter a foto ainda mostrando que é ruim, mas pra gente que precisa de foto de uso, de aplicação, aqui a gente tem a cultura de pedir, às vezes, tal, nem todo mundo manda, mas nesse jeito é muito interessante. Tchau, tchau.